Essa próxima música é nossa do Rio Maracatu, composição de Carlos Cachaça, Batuque na Praia. Fora na beira da praia o povo cantando Um cortejo de primeira me contagiava Todo mundo que chegava já ia dançando Vim lá na beira da praia o mar que virou Um bando que estaria a praia de primeira Tem a perna voltando no rei da sué Fora na beira da praia o povo cantando Um cortejo de primeira me contagiava Todo mundo que chegava já ia dançando Vim lá na beira da praia o bar que virou Um bando que estaria a praia de primeira Tem a perna voltando no rei da sué Esse dia o sol tava lascando E o maracatu continuava E eu cantava tentando Todo mundo que chegava já ia dançando E o maracatu continuava E eu cantava tentando Todo mundo que chegava já ia dançando Vim lá na beira da praia o mar que virou Um bando que estaria a praia de primeira Tem a perna voltando no rei da sué Fora na beira da praia o mar que virou Um bando que estaria a praia de primeira Tem a perna voltando no rei da sué Com todo mundo que chegava já ia dançando Vim lá na beira da praia o bar que virou Um bando que estaria a praia de primeira Tem a perna voltando no rei da sué Esse dia o sol tava lascando E o maracatu continuava E eu dançava tentando Todo mundo que chegava já ia dançando E o maracatu continuava E eu dançava tentando Todo mundo que chegava já ia dançando E eu dançava tentando 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 Só tava lascando e o maracadu Continuava eu dancei E o sol estava lascando e o maracadu Continuava e estava me esquentando Todo mundo estava me esquentando E o sol estava me esquentando E o sol estava me esquentando E o sol estava me esquentando Valeu, Fortuna!